O Flamengo, na minha opinião aí, cara, sofreu o maior vexame dos últimos 20 ou 30 anos aí. Porque, meu irmão, a gente disputou, tinha pra disputar tudo e não ganhamos nada. Flirtamos com o cheirinho e tudo, filho. E sabe qual é a pior? Pode falar. É a torcida tá apática, cara. Ontem, na despedida do Felipe Luiz, o Landim e o vice lá, aquele porco lá. Normal lá, meu irmão. No estádio lá, a torcida tá com um bando de ovo na cabeça daqueles caras, meu irmão. Meu irmão, nesses quatro anos aí de gestão que eles fizeram aí, meu irmão, eles brincaram com o dinheiro todo arrecadado de uma gestão anterior que foi do Bandeira. Eles brincaram, meu irmão. Só em rescisões contratuais com o técnico, foi 50 milhões de rescisão, meu irmão. É, absurdo. Porra, a forma que eles trataram a tragédia do Ninho do Urubu, a forma que esse Braz aí tratou ali com o Gabigol ali também, ali nos bastidores também ali, porra. Cadê seu título internacional? Porra, escroto, cara. O maluco escroto do caramba. Meu irmão, um bilhão até setembro foi arrecadado pelo Flamengo esse ano. 240 milhões gasto com jogador, porra, num time, num país hoje, Brasil. Porque, meu irmão, o nível técnico tá muito baixo, tá muito baixo. Tanto que tem que trazer medalhão, meu irmão. Qual o melhor jogador do Atlético Mineiro? É o Hulk, quase 40 anos de idade. Meu irmão, qual é o melhor jogador? É só medalhão, o cara que já tá em fase de aposentadoria lá fora, porque eles tão investindo no Ninho. Soares, do Grêmio. Meu irmão, o cara... Cara, tem 36 anos e sem um joelho. Jogou com uma perna só, meu irmão. Campeonato todo com uma perna só. Olha o nível técnico. Então, assim, ah, mas, porra... Não, não, não tem técnico hoje no Brasil. A safra que veio não vingou. Tanto que tem que, porra, o Felipe... Pô, o Filipão, meu irmão, era pra tá na Maldiva, tranquilão, meu irmão. O cara tá tendo que tá aí, porque ele vê que tem espaço. Os caras estavam parados. Eles viram que tem espaço, não tem. Então, porra, o que que diferencia? É orçamento. É trazer gente de peso. Mas não, a soberba dessa diretoria fez o Flamengo passar pelo ano mais pífio. Eles vieram em 2019 pra poder conquistar título, porque a gestão do Bandeira, apesar de ela ter levantado o Flamengo, ela só tinha conquistado um título de expressão. Entendeu? Então, ela veio pra isso. Teve um achado, que foi o Jorge Jesus. Foi um achado, que ele veio pro Atlético Mineiro. Que ele ia gerir o Atlético Mineiro. Aí, trouxe eles, mandaram o Dorival embora, que tinha feito um bom brasileirão. Perdeu ali nas últimas ali. Aí, porra, mandou o cara embora. Aí, porra, foi achado. Bom, dali pra cá, meu irmão, só merda. Aí, quando chega agora, no começo, no final do ano passado pra esse, aí chega lá, manda o Dorival embora. No mínimo, era pra gente ter papado uns quatro times. Uns quatro títulos aí. Aí, queria ver essa porcada aí, ó. Esse time do Palmeiras aí, ó. Com o elenco que só teve perdas. O time do Palmeiras teve perda. Não teve nenhum investimento. No máximo, foi um avião. Compararam um avião pra ele, só. Sim. Mas não teve nem ninguém. Porra, o maior investimento do Palmeiras foi o Henrique, que era da base, porra. Foi ter botado ele direto no time titular. Então, hoje, o que diferencia no futebol é o investimento. E esses diretores aí, meu irmão, que seja o último ano deles, que na próxima eleição que tem aí. E o que eu falei? Eu falei no começo ali, há uns tempos atrás, que eles iam no final jogar uma cortina de fumaça. Todo mundo esqueceu o que eles fizeram. Eu falei isso. Às vezes eu falo na sacanagem, não é levado muito a sério. E foi o que eles fizeram. Agora, estão falando ali de construir estádio lá no gasômetro. Aí, trouxeram o Tite, que é um bom técnico. Não é o top, mas é um bom técnico. Entendeu? Aí, estão falando já. Já estão dando tudo como certas contratações aí do... Daquele... Sempre que... Dela Cruz. Certo. Porra, só contratação de perto. Por quê? O que eles estão fazendo com isso? Né? Dando aquela sede. Não, porra. O Flamengo, ano que vem, vai ser uma elite. Vai voltar a elite de um gol. Foi ano passado, meu irmão. Mas só fazem merda. Até a próxima merda. Sampaoli, Domenech, Paulo Souza. Só bosta, porra. Como é aquele do Corinthians? O... Como é que é o nome daquele que veio do Corinthians? O nome do técnico que veio do Corinthians? O Vitor Pereira. Vitor Pereira, meu irmão. Pelo amor de Deus. Nunca mais treine mais time nenhum. É um bosta. É um bosta de treinador. Só fizeram merda. Tiveram dois achados. Que foi o Jorge Jesus e o Dorival. E agora vamos ver alguma coisa com o Tite. Meu irmão, mas essa diretoria é uma vergonha. E sofremos calados o maior vexame dos últimos 20 anos. Que era pra gente ganhar pelo menos papar uns quatro times. Agora, porra, é chato pra caramba ver o Felipe Luiz. Que, diga-se de passagem, só o Felipe Luiz sozinho tem mais título de expressão que o Botafogo? Desculpa, mas é uma verdade. Mas, poxa, o cara finalizar o ciclo. Um lateral esquerdo, um dos melhores da história aí do futebol brasileiro aí. Finalizar o ciclo dele num ano tão pifo, tão horrível que foi esse ano do Flamengo. Pô, sabe como é que o peixe morre pela boca? Você, você vê como é que o Flamengo, cara, eles ficam falando que o Rio só liga pro Flamengo. Ninguém tá ligando pra ser porcarada de vocês, cara. Você ouviu falar desse porcarada? Ninguém, ninguém, exato. Sabe por quê? Primeiro que essa entregada do Botafogo é o bafo. Exato. E o Fluminense ganhou o Libertadores também. Exato. Ninguém, pô. A torcida do Flamengo tá se igualando a do Botafogo, pô. Tá todo mundo apático, pô. Ninguém fala desse porcarada do Flamengo. E vou te falar, acho que isso até é planejado pro Landim, pro trabalho dele ser questionado. Exato, pô. O Flamengo com o dinheiro que tem, cara, fez um vexame danado. Vexame, ridículo que o Flamengo fez, pô. Não tem como o Flamengo, com o orçamento que tem aí, com a diferença gritante pros outros times, tá desse jeito, chegar no final da competição não disputando nada. Acho que o Flamengo foi ouro um oito, torneio, os Flamengo disputou. Caraca, perdeu todos. Todos, todos. Todos. Certou com o oito. E o Rasqueta falou uma verdade lá, que a galera, dificilmente o jogador não pode mais hoje em dia chegar lá e expor o que ele acha, o que ele pensa, né. O campeonato não se perde com um jogo ou outro, não. Ele se perde durante toda uma rodada. Foram várias trocas de técnico que resultou nisso daí, ó. Então, meu irmão, que ano que vem, se Deus quiser aí, essa nova diretoria, que essa diretoria atual, meu irmão, vai fazer outra coisa. Vai ser, vai roubar em outros lugares. Vai lá ser político, alguma coisa. Quem diga de se passar junto já é político. A realidade, cara, é que vai continuar esses mesmos times ganhando, cara. Palmeiras, Flamengo, provavelmente Atlético Mineiro. Vai continuar sem nada, né. Vai ficar de orçamento. Exato, pô. Entendeu? Cara, você viu o pessoal aí do Palmeiras, tem um monte aí que é rúcido aí no chat aí. E realmente, os caras sabem que o campeonato caiu no colo do Palmeiras. Porque, tipo, como cairia também se fosse do Atlético Mineiro ou do Flamengo? Porque o Palmeiras não ganhou o campeonato. O Botafogo entregou o campeonato. Exato. Isso é ponto. Só que o que acontece? Isso é um fato. Só que o que acontece? Se o Botafogo não tivesse essa campanha estondosa, absurdamente no primeiro turno, ele ia ficar entre Palmeiras, Flamengo e Atlético de novo, pô. Como sempre. Entendeu? Nos últimos anos... É um tipo, igual, por mais que o Flamengo, esse ano, não tenha ganhado aí... Tem sete títulos que foi, cara. Tem muito comentário bom, mano. Tem muito comentário. Ô, por mais que o Flamengo... Não, tem muito comentário absurdo, cara. Não tem muito comentário, cara. Por mais que o Flamengo não tenha ganhado nada esse ano, Jay. Os próximos anos o Flamengo vai ganhar, cara. Porque é continuidade de trabalho, cara. Continuidade de investimento. O Flamengo já ganha desde 2019. Vai vir mais forte. Então, automaticamente... Vamos ser realistas? Vamos ser realistas? Flamengo e o Palmeiras e o Atlético vão continuar ali nas cabeças, cara. O Flamengo e o Palmeiras não. Eu acredito que vai. Pra mim o Palmeiras acaba. Não, eles vão até... Jay, o Palmeiras não contatou ninguém esse ano. O Palmeiras não contatou ninguém esse ano. E o Palmeiras é campeão brasileiro. Mas aí que tá. O Atlético... Igual você falou ali. O Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras, esses times aí que estão sempre na cabeça. O Atlético Mineiro tava mal pra caramba. Porque tanto que trouxe o Filipão. O Filipão tava perdendo todos ali no começo ali. Então passou pela essa estabilidade. O Flamengo nem se fala. Essas mulas que foram contratadas aí. Entendeu? Então... E o Botafogo aí que teve essa... Igual a gente falou. Uma vaca em cima do poste. Né? Então ali ele... Automaticamente ele manteve o técnico ali. Bem mal. Perdendo, ganhando, perdendo, ganhando. Tá ali na frente ali, ó. Tchau. 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 Tchau.